Olá, meu nome é José Maria Machado, sou o analógico da Societe de Vinhos Borges. Estou aqui por vos apresentar o nosso museu Fita Azul Atitude. É um vinho bruto, é feito para a metode tradicional, e sou de um blend de cepais como Gouveio, Malvazia Fina, Kodga e Arinto. É um vinho marcado por sua acididade, e para ter essas características, nós trabalhamos com parcerias muito elevadas, entre 600 metros e 800 metros de altura. É um vinho que te acompanha muito bem como aperitivo, é um vinho que te acompanha também de lugares mais legais, onde você pode sentir toda sua acididade. Obrigado. 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 Obrigado.